Olá pessoal, o último vídeo que eu fiz foi em Angra e eu cheguei em Santuzão e nós já está tudo causando aqui porque hoje eu apresento o Praia Mar Fashion Day e eu acabei de vir aqui pra ver o que está acontecendo e pra ensaiar o assunto da entrevista e tal, eu ainda não sei o que vai acontecer, estou realmente com um pouco de receio Quem é o atrasado mais querido da cidade? Sou eu, Katia, fala que sou eu, fala que sou eu porque eu sou a única pessoa que não chegou na hora, a bonita está aqui desde as 9 da manhã Eu cheguei às 10 e ainda fui comprar um café porque não sou obrigada Dani está certificada de que eu sou enlouquecido, porque assim, era pra eu entrar no evento hoje só às 5 horas da tarde mas aí, porque a gente é muito brother e a gente está com medo, está com medo do que pode acontecer no evento eu vou vir pra casa duas e o que eu vou fazer agora? Eu vou treinar Sim, eu vou treinar antes de vir pra casa, a gente vai falar que não pode treinar amanhã Cara, pelo amor de Deus, no meio de um dia do Praia Mar Fashion Day esse cara quer treinar Eu estou tipo, arrancando meus cabelos, sério galera Eu só invento pra abrir a cabeça, eu só invento pra minha cabeça porque que eu inventei, que eu queria... Bom, vamos treinar Treino de 30 minutos, Tony, é o tempo que nós temos hoje Isa, cadê a Isa? Está viajando Está viajando bem Como que eu vou treinar? Bom, vai passar um treino de 30 minutos, porque é o tempo que nós temos, né? E voltando pro shopping, escolher roupa, fazer barba... O tempo está bem curto Teria sido, sim, infinitamente mais fácil não treinar Mas enfim, o treino durou 30 minutos Foi 80 minutos bem intenso 30 minutos que vale a pena você colocar Olha a minha cor, gente Vale a pena você colocar na sua rotina Porque depois, quando você sai, pra você voltar É o que eu digo, é o inferno que é Agora eu vou voar lá pro Espaço Water Pra tentar fazer minha barba, senão vou ter que fazer em casa mesmo Você faz minha barba Tá feito! Ok, conseguimos fazer a barba Bora pra casa pra me arrumar, separar duas roupas Porque só tinha uma roupa Olha a zona que eu fiz no meu quarto Separei minha roupa aqui Minha casa tá uma zona Pra poder dar tempo de chegar lá e apresentar o evento Como eu prometi pra eles Cheguei, cheguei no shopping Agora tenho que ver Ter um encontro com a Dani Souza Pra gente continuar passando as coisas Que bonilo pronto Vou ter que ir correndo lá no meio do shopping Pra ver se é um encontro com ela E o evento tá ali, ó Prontocinho pra acontecer E a gente tá como? Tenso Óbvio Vocês acham que é sempre glamour? Olha eu com o roteiro aqui Tendo que estudar agora Os temas todos vão ser abordados A sorte É que De uma maneira ou de outra Eu acabo vivendo com pessoas Que trabalham com moda, né? E... Sou um comunicólogo Eu diria Então a gente consegue absorver as coisas mais fáceis Mas é muito difícil, gente Sério O evento é uma coisa assim Todo mundo fica em tensão Do começo ao fim Até a hora que acaba Dilemas da vida real O Dani Souza perdeu o sapato Ai agora... Ai agora... Ai agora a gente vai Devido das minhas influências Calçar Dani Souza Porque a gente tem 10 minutos pra descer Ai que maravilha Amor da minha vida Preciso de um sapato 36 pra ela colocar agora No final das contas deu tudo certo Já começou as pessoas estão chegando A gente começa a ficar o que? Bem tenso A Kátia tá plena Eu acabei de descobrir Que o Sérgio Maroni perdeu o voo E a gente tá como? A gente tá em pânico A gente tá preocupada A Kátia tá preocupada Todo mundo preocupado Eu tô com uma máscara Gente, gente Por que igual? Ah... Tá bem boa Já tá me zoando Eu vou jogar lá de cima desse palco Juliana Issa É a blogueira convidada Para falar de que? De lingerie Pois é, querido, ó Já tô aqui, ó Você vai pagar peitinho? Não vai? Ano passado Carol Valadão Subiu nesse palco de baby doll E uma... Um camisão de veludo Bem pesado masculino É um arraso Tá com arraso? Vale zero, né? Maravilha, vale zero Já tá vindo Terraso É, meu bem Ano passado a gente falou de tendência Hoje a gente vai falar o quê? De moda Sabe qual é a diferença entre uma coisa e outra? Tendência é o que vai vir Moda que já tá... Que já tá tendo Mais um minuto disso A gente escreve disso lá no... No site da revista Você já acessou o site, inclusive? Então eu vou deixar o endereço aqui Acessa lá Gente, vocês tem que agradecer demais pro pessoal da Estúdio Gato Preto Olha quem tá filmando tudo Pedrinho Gente, meu cabelo tá uma... Ai, não pode falar mais palavras Eu esqueço A gente morre Ai, eu tô cansado, mas tá muito legal A gente tá agora esperando o Sérgio Maroni Fazendo estúdio de pauta Olha essa minha jaqueta Sabe usar essa jaqueta? Maravilhosa Então põe a marítima Ela é de seda Porque eu não mereço nada menos que isso Agora Vou dar o celular de novo pro Pedro Vou só dar um oi pra vocês E eu já volto com o Sérgio Maroni No qual Se emociona Bem-vindo Sérgio Maroni Sérgio Maroni O evento acabou e eu tô como podre Só que eu lembrei de vir terminar o vlog Enfim, gente Parabéns ao shopping Parabéns à organização Parabéns pra todos os envolvidos Foi maravilhoso Muito obrigado pelo convite De ser, assim, o mestre de cerimônias Me sentir tão importante Famosinho Já quero ganhar coisas grátis em casa Que nem tá aí na hora hoje Bom, é isso Se inscreve no canal Curte Manda pro WhatsApp pros amigos Faz que esse canal cresça, né, gente? Beijo Até já